Por causa do coronavírus, está proibido sair de casa. Essa não! No início foi assim, ó, vírus atrapalhado. Todo mundo isolado, não pode tocar mais. O vírus chegou, espalhou. E sair de casa é um problema. Eu não aguento mais, eu estou de quarentena. E no jornal regional, só notícia ruim eles falam. Eu pensava que eu ia pra escola, mas era pra ficar em casa. E meu óculos em gelo, todo dia acabava. Papai ia comprar, e não tinha mais nada. Eu imporei pra brincar. Vai brincar coisa nenhuma. Eu só queria correr, correr na rua. Eu imporei pra brincar. Eu queria jogar bola. Bair de bicicleta. Ou saiu lá fora. O vírus, vê se vai embora. E no jornal regional, só notícia ruim eles falam. Eu pensava que eu ia pra escola, mas era pra ficar em casa E meu oco em gel todo dia acabava Papai ia comprar e não tinha mais nada Eu imporei pra brincar Vai brincar coisa nenhuma Eu só queria correr, correr na rua Eu imporei pra brincar Eu queria jogar bola Lambar de bicicleta Ou saiu lá fora Ou vira, vê se vai embora Eu imporei pra brincar Vai brincar coisa nenhuma Eu só queria correr, correr na rua Eu imporei pra brincar Eu queria jogar bola Lambar de bicicleta Ou saiu lá fora Ou vira, vê se vai embora Ah, 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 ah Ou vira, vê se vai embora Ah, 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 ah